Fala pessoal do Youtube! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já sabe, toda quinta, aliás, toda quarta e todo domingo tem vídeo aqui em nosso canal. Se você não é inscrito, vai se inscrevendo aí, ativa o sino para que você possa receber aí as notificações dos nossos vídeos. Assim que a gente publicar, você receber aí no seu e-mail. Olha, dá aquele like se esse vídeo lhe ajudar. Comenta, tira suas dúvidas aí. No que eu puder, eu vou estar ajudando vocês. Os links dos nossos serviços vão estar aí na descrição desse vídeo. Gente, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar como você conectar sua mesa de som ao computador. Você pode usar dois computadores, que esse é o meu caso. Tá legal? Então, vamos lá. Ó, vamos precisar, se for um computador, vamos precisar de um cabo. Aliás, de dois cabos. Tá? Esse tipo de cabo aqui que eu estou usando, não é o bem apropriado. O apropriado, esse cabo aqui que eu estou usando, eu estou usando um adaptador, que tem a saída P10, e que o cabo saia RCA. Se você tem um cabo RCA aí, você tem que ter um adaptador P10. Eu não indico, não tem tanta qualidade, tá? E a outra ponta aqui é P2, justamente para conectar ao computador. Esse computador, esse cabo aqui, vamos usar, mas eu não indico esse. Eu indico que as pontas do cabo saia P10, tá bom? Do jeito que está aí no adaptador. Como esse daqui. Esse daqui, eu vou mostrar para vocês. Desculpa aí, tomara que vocês consigam entender aí. Tá? Ó. Vocês podem ver aí, P10, tá? Um cabo, tem duas saídas P10 estéreo. E na outra ponta, e na outra ponta, opa, caiu aqui. E na outra ponta, P2. Vamos usar esses cabos aqui. Esses dois aqui, é. Vou colocar esse negócio aqui. Então, vamos lá. Esse cabo aqui, eu vou usar da seguinte maneira. P10, aqui nas pontas P10, eu vou colocar na saída de áudio da minha mesa. Então, você tem que saber aí como manusear a mesa. Se você não sabe, procura as saídas aí, tá? É um manual, tá legal? Eu vou colocar, tá? Aqui, eu tenho quatro saídas. Tomara que vocês possam ver aí. Tá? Eu vou colocar nessa e nessa. Tá legal? A minha mesa de som é uma Star Mix. Tá? Então, eu vou pegar o cabo... Com essa aí, com as pontas P10, é importante que seja assim, tá? Que é pra sair, tem que ser estéreo, com as duas pontas estéreo, pra que lá no computador receba o som dos dois lados. Tipo assim, se você colocar só um, né? Que é pra quem for usar em web rádio, se você for colocar só um, você vai mandar pro seu ouvinte só um lado do fone. Se ele tiver ouvindo fone de ouvido, por exemplo, né? Se você colocar os dois, vai sair dos dois lados do fone. É importante que o cabo seja estéreo. Ok? Coloquei na saída da minha mesa. Eu costumo colocar assim, tá? Joga esse cabo aí, você faz a sua organização aí, do jeito que você achar melhor. Como eu desmontei todo o meu equipamento aqui, vou montar aqui já pra vocês fazerem essa videoaula, esse video tutorial de hoje. Vou jogar aqui pra trás, que eu vou levar lá pra traseira do meu computador. E vou mostrar a vocês. O fio é grande, o fio é grande. Tá? Esse cabo aí, você vai colocar, presta atenção. Vou logo mostrar a vocês que esse cabo aqui, da saída da mesa, você vai colocar na entrada do microfone do seu computador, ou na entrada do auxiliar do seu computador. Quais são essas entradas? A do microfone, você já sabe que é a verde. Aliás, a rosa ou vermelha. Rosa ou vermelha. A entrada do microfone do computador. E a auxiliar é aquela azul, que fica ao lado da verde, né? Então, vamos lá. Vou te mostrar aqui. Ó, eu tenho um... Pra quem tiver mais de uma placa, tá vendo aqui? Você vai pegar aquele cabo, colocar ou nessa vermelha, na casa rosa, ou na azul. Tá legal? Eu vou pegar o cabo aqui. Deixa eu pegar o cabo aqui. Eu costumo colocar na azul. Ok? Você coloca na azul ou na rosa. Saída da mesa, coloca na azul ou na rosa. Ok? Quem tiver placa de áudio aí, tem que procurar também, dessa maneira lá. Deixa aqui que eu ainda vou voltar. O outro cabo... O outro cabo... Cadê o outro cabo, gente? Deixa eu ver onde tá. Aqui. Tá aqui ele. Mais uma vez, eu não indico assim, tá? Eu já levei umas broncas aqui de um colega meu, que me ensina muito as coisas, tá? Ele disse, não é certo assim. O certo é todas as duas pontas aqui, as duas pontas do cabo saindo P10, que é pra você colocar em cada entrada de áudio da mesa. Tá? Mas isso na frente eu mostro como alterar. Nesse caso aqui eu vou usar, vou usar aqui, vou usar, no caso, nesse aqui. Dependendo da mesa, tem que ver porque eles vão dar duas opções de saída e entradas, ó. Essa aqui geralmente é a que tem mais ganho. Essa aqui é a menor. Então, como se trata de computador e o computador vai te dar volume, então tu coloca aí nessa outra de cá. Na primeira, na de baixo, tá? Vamos lá, vamos lá. Joga o cabo lá atrás. Pra ficar bonitinho. E essa daqui, e aqui embaixo, aliás, pega o cabo, esse aqui com certeza, como tá saindo, vale lembrar o seguinte, esse cabo, esse segundo cabo que estamos colocando aqui, ele é na entrada da mesa, na entrada de canais da mesa. É importante você saber o que é entrada e saída lá da mesa, tá? Se você souber, procura o manual aí. Se você tiver comprado na loja, procura o manual, lá no meio dos documentos. Se não tiver, procura na internet que deve ter. Bota o nome lá da tua mesa, a numeração e vai buscar o manual. Esse daqui você coloca na entrada do fone de ouvido. No caso, na verde, tá? Você coloca aí na verde, ok? Mas vamos lembrar o seguinte, o verde vai pra entrada de áudio lá da mesa, qualquer canal lá que você escolha que seja a entrada de áudio. E o meu auxiliar aqui, o meu azulzinho, que pode ser o rosa, você quem escolhe, vai pra saída da mesa. Tá legal? É simples assim. Colocou aqui, você regula o volume da mesa lá do jeito que você queira, né? E regula também no computador, na mesa dá uma equalizada do jeito que você queira, ok? Vale lembrar que na mesa, só vou mostrar aqui rapidinho, na mesa é importante que o canal esteja aberto, tá? Importante que o canal esteja aberto, você dá uma regularidade aí, uma regulada aí da sua maneira, tá legal? E os masters, o meu aqui tá faltando um pitocozinho, faltando pitoco branco, o master você vai abrindo, você vai abrindo tudo de acordo com o volume que vai tá lá no seu computador ou vai tá distorcendo, tá? E deixa eu falar pra vocês, faltou só uma coisinha que eu ia falar. Como colocar uma caixa amplificada pra ser o seu retorno? Muitas mesas de som pequena não vem com fone de ouvido, a minha veio com fone de ouvido, tá? E eu coloco ali. Você tem que procurar o seu fone de ouvido, caso você queira ter um retorno, você coloca o fone de ouvido na sua mesa de som, tá? E regula o volume lá. Se a sua não vier, mas vier com as auxiliar RCA, você pega um cabo RCA aí e coloca na sua caixa amplificada, pra dar um retorno legal, né? Deixa eu botar aqui, rapidinho aqui, o celular aqui, tô gravando com ele, volto já, só vou pegar aqui um cabo. Então, pessoal, vamos lá, vamos pegar aqui de volta a nossa câmera. Ó, você pode fazer também da maneira que você achar, tá? Eu vou pegar aqui minha caixa amplificada, já tá um pouquinho empoeirada. A minha caixa amplificada é uma pequenininha, eu tenho as entradas do microfone e tenho uma entrada também do auxiliar, tá? Que são duas entradas do microfone, aliás, aqui é a entrada do microfone, duas entradas e aqui é a entrada do auxiliar, o qual eu regulo o volume aqui e tenho também os RCA's e tenho aqui pra regular a qualidade do som, tá? Bem, você pode conseguir fazer de várias maneiras aqui. Você pode pegar um cabo P10, colocar aqui na entrada do microfone, mas não ocupa ele, coloca aqui na do auxiliar, um cabo pontas P10, pode ser uma ponta P10 e outra ponta P10, pra você colocar ou em outra saída de áudio da sua mesa, tá? Ou em outra saída de áudio da sua mesa, ou até mesmo você colocar no lugar do fone de ouvido, mas isso aí você não ocupa não, isso aí você deixa pra você colocar o seu fone de ouvido, caso você não queira ficar usando direto a caixa amplificada, tá legal? No meu caso aqui, eu vou usar um cabo RCA, isso aqui é amarelo, né? Que o povo usa pra imagem, mas eu uso também pra áudio, tá legal? Isso foi o que eu encontrei aqui no momento, esse vídeo aqui não foi planejado, tá? Foi só a pedidos, então resolvi logo fazer. Eu coloco ele aqui na entrada, vou colocar ele aqui na vermelha, tá? Eu coloco aqui, você pode pegar um RCA, entenda, você pode pegar um RCA e levar pra saída de áudio da sua mesa de RCA, tá? Aí você tem que saber qual é, ok? A minha é essa daí, então eu vou deixar, pronto. Você não mexe mais nada, sua mesa tá toda regulada, você só vai regular aqui o volume que vai chegar na sua caixa amplificada. Isso serve tanto pra RCA, como pra o P10, que vai sair de lá, do auxiliar da sua mesa, ou do seu, da sua caixa, ou do microfone da sua caixa, e vai vir pra saída da sua mesa. Você já sabe, o volume da sua mesa, das saídas da sua mesa, são os masters. Isso aí você tem que saber também no seu, no seu manual, só da sua mesa de sonho, que seja lá qual for, tá? É importante que se você configurou aqui já o volume do master, que você já configurou o volume do master, não mexe mais nele, embora você tenha colocado os cabos ORCA aqui ou P10 lá, você não mexe mais nele, porque o volume você já sabe qual é, que é esse daí que vai sair pra lá. O que você tem que regular é o volume direto na caixa. Deu pra entender aí? Pessoal, peço desculpas aí, a caixa tá empoeirada, que eu tava limpando aqui, e caso você não consiga entender nada aí, ou entender alguma coisa, mas tenha dúvidas, pode comentar aí no vídeo, tá bom? Pode mandar seus comentários aí no vídeo, tá legal? Que a gente vai estar respondendo o mais rápido possível. Por favor, dá aquele like aí no vídeo pra ajudar, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, tá beleza? Obrigado aí, e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.